A filha rodada, olha aqui, a filha rodada, cara A filha rodada agora A filha andou, esse também A filha andou Meu Deus do céu Meu Deus do céu A filha andou A filha andou na minha frente, cara, eu morro, meu irmão A poltrona do venta A filha gostosa Eu vou matar a filha rodada A filha rodada A filha andou A filha andou A filha andou Eita, agora a filha andou